Oi pessoal, bem-vindos de volta. A essa altura vocês já tomaram uma água, já respiraram, já deram uma refrescada aí na história do imobilizado, a gente já pode finalizar esse assunto. O que falta a gente falar do imobilizado nesse momento é sobre quando eu vendo, quando eu baixo esse imobilizado, quando, ainda que essa não seja a função principal ou normal do imobilizado, ele vai ser vendido. Então, imaginem que a gente falou na aula passada que um imobilizado, para que ele seja classificado como tal, eu não posso ter a intenção de vender, isso é verdade, mas eventualmente eu vou substituir um equipamento por outro, eventualmente eu vou trocar o carro que os meus vendedores utilizam. Isso não tem problema nenhum. Então, quando isso acontecer, a gente vai tratar adequadamente. Deixei aqui no quadro já uma situação para a gente considerar como saldo inicial. Então, imagine que eu tenho um imobilizado de 150 mil, esse 150 mil aqui já é a soma de todos os gastos que foram necessários para esse imobilizado existir. E até esse momento, até a data que o exercício estiver tratando, ele já tinha sido depreciado 45 mil. Então, neste momento, o custo contábil do meu imobilizado é um de mãozinha dada com o outro. O custo contábil desse imobilizado é 105. É o 150 menos o 45. Aí o exercício me diz o seguinte, esta empresa vendeu esse imobilizado por 120 mil a prazo. Então, eu não preciso saber a contabilidade para saber que se eu vendi por 120 mil um bem que estava registrado para mim por 105, eu ganhei 15. Eu tive um ganho nessa operação de 15, tudo bem? Só que eu vou precisar contabilizar esse ganho. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter num exercício de venda de imobilizado é a gente se certificar de que a depreciação contabilizada ou a depreciação informada pelo exercício foi calculada até a data da venda. Então, se eu estou vendendo, eu tenho que trazer a depreciação até a data da venda. Vamos dizer que sim. Então, no meu exemplo aqui, eu já fiz todos os cálculos de depreciação até o dia da venda. Beleza, vou vender por 120 mil a prazo. Toda vez que eu vendo alguma coisa, eu tenho que reconhecer a receita e baixar o bem. Isso não é diferente para o imobilizado. O que muda é só em que conta que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Vou reconhecer a receita. Eu tenho um contas a receber. Eu falei para vocês que a venda era prazo. Então, eu tenho um contas a receber de 120 mil. E a contrapartida disso é uma receita lá no resultado que vai para um razoamento chamado resultado na venda do imobilizado. 120 mil. Então, isso aqui tem a ver com o preço. Quanto eu cobrei por essa venda. Beleza. Aí, eu vou baixar o bem. Eu tenho uma dificuldade adicional aqui. Quando eu vou baixar o estoque, qual é a dificuldade que eu tenho no estoque? Às vezes, eu tenho que fazer peps. Às vezes, eu tenho que fazer custo médio. Nem sempre eu tenho o valor prontinho da mercadoria que eu vou baixar no meu estoque. Quando eu vou baixar, quando eu vou vender o imobilizado, eu tenho que pensar que essas duas contas aqui, elas estão separadas só por uma questão de demonstração de regra contábil. Mas que não faz nenhum sentido eu levar embora o imobilizado e largar para trás uma depreciação. Essa depreciação aqui, ela só existe porque existe o imobilizado. Então, se ele vai embora, ela vai junto de mão dada com ele. Vou fazer de dois jeitos aqui. Vou começar. Vou fazer primeiro o seguinte. Vou juntar a depreciação com o imobilizado. O que eu fiz aqui? Eu somei esses dois razonetes e transformei em um só. Em vez de eu ter 150 mil menos 45 separado, eu tenho 150 mil menos 45 e aqui virou zero. Então, sobrou aqui 105. Já que sobrou 105 daqui, eu vou baixar. Então, estou zerando tudo que eu tenho de imobilizado e vou trazer para esse razonete resultado na venda do imobilizado. Pausa aqui para o seguinte. Quando eu vendo o estoque, eu tenho o razonete da receita e eu tenho o razonete do CMV. E eu fico sempre cobrando de vocês que coloquem isso no razonete separado, mesmo que você saiba que vai dar um determinado lucro. Porque aquela receita é a receita faturada. É o valor da nota fiscal. É muito importante que ela apareça segregada. Isso não acontece no imobilizado. Então, o imobilizado não teria nenhum problema de você lançar um razonete separado. Mas não é assim que você vai encontrar nas provas. Normalmente, você vai encontrar um razonete único resultado na venda do imobilizado. Então, um menos o outro está sobrando aquele lucro de 15 mil. Aquele lucro foi para o resultado. Tudo bem? Vou apagar e vou fazer de um outro jeito que pode aparecer na prova. E aí, eu puxo a orelha de vocês para sempre lembrar o seguinte. Você pode gostar do que você quiser. Só que na hora da prova, você dança conforme a música. Então, ah, eu entendi sim. Aprendi. Não quero nem olhar do outro jeito. Não faça isso. Porque às vezes você vai receber a resposta de um outro jeito e você vai ter que conviver e se adaptar com ela e entender o que o exercício está te falando. Então, se você for resolver, claro que você vai fazer do jeito da sua preferência. Mas a gente tem que entender de outra forma que isso aqui também pode aparecer. Então, ó, vou apagar o resultado aqui da baixa e vou deixar só a venda. Vendi por 120, tenho a receita. Ao invés de juntar a depreciação do imobilizado e trazer um valor único para cá, eu vou trazer os dois para cá. Como é que isso ficaria? Baixo os 150 mil daqui. Contra resultado. Então, acredita aqui, debita aqui. E baixa a depreciação. Debita na depreciação acumulada. Credita na receita de venda. Vou chegar a 15 mil do mesmo jeito. Só que o débito e crédito, o lançamento foi feito de uma outra forma. É muito comum a gente ter exercício que fala sobre alienação, baixa, venda de imobilizado. E aí, vira e mexe, o exercício vai te contar a historinha. Então, ele vai falar, a empresa comprou no passado o imobilizado por 150 mil. Tanto tempo depois, com uma vida multistimada de não sei quanto, ela vendeu. Então, você vai ter que calcular a depreciação até a data da venda e vai ter que baixar. E a Ariane vai te falar o seguinte, essa operação de venda estará contabilizada como? Dois pontos. Então, a questão vai falar pra vocês como que isso vai estar contabilizado. Você vai aparecer lá um monte de débitos e créditos na alternativa A, B, C, D, E, pra você escolher. Por isso que eu digo que você tem que se adaptar a como o exercício vai colocar. Isso que está contabilizado aqui poderia estar escrito da seguinte forma. Diversos a diversos. O que é isso? Diversos a diversos. Diversos débitos, ou seja, mais de um débito a diversos créditos. Sempre que tem o A na frente, lembrem, é o crédito. Então, onde é que eu debitei pra contabilizar essa operação de venda? Eu debitei no contas a receber e eu debitei na depreciação acumulada. Então, eu vou contabilizar assim. Eu vou colocar contas a receber 120 mil, depreciação acumulada 45 mil. Tá bom? Expliquei o débitos. Agora eu tenho que explicar o A de diversos. O que eu creditei? A imobilizado, o líquido que eu baixei daqui foi 150 mil. E A resultado na venda do imobilizado. Então, a crédito de resultado na venda do imobilizado. Isso aqui tudo no líquido está dando 15 mil de crédito. Se eu pegar 165 menos 15, está sobrando 15 no crédito. Então, 15 mil no crédito. A alternativa correta iria aparecer assim. Percebe que eu tenho que entender cada pedacinho, como que o exercício fez pra eu conseguir responder que isso aqui está certo? Então, eu tenho um total de crédito de 165 e um total de crédito de 165 que me mostram esse resultado positivo na venda do imobilizado de 15. Isso aqui, gente, é um exercício comum, fácil, desde que a gente saiba contabilizar. Desde que a gente tenha entendido essa lógica do resultado na venda do imobilizado. Tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês antes de terminar o assunto sobre imobilizado. Existe a possibilidade no imobilizado de eu ter peças sobressalentes, existe a possibilidade de eu ter pedaços do imobilizado que depreciam com prazo diferente um do outro. E existe a possibilidade de eu gastar posteriormente, então de eu ter gastos subsequentes do imobilizado. Vamos por etapas. Primeiro, eu tenho peças sobressalentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma fazenda lá no Pantanal, eu levo meu trator pra lá, pra eu sair de lá e chegar na cidade mais perto, eu demoro 8 horas de viagem. Eu já sei que uma determinada peça da máquina estraga a cada tantas horas de trabalho. Então, em vez de eu esperar ela estragar pra eu sair pra comprar, eu já tenho aquela correia, aquele parafuso, aquele pneu guardado pra quando precisar ser trocado. Essas peças sobressalentes, elas ficam contabilizadas no imobilizado, só que elas ficam separadas e elas não são depreciadas até que elas sejam colocadas em operação. Então, quando eu troco, aí ela é transferida do peça sobressalente para o imobilizado e ela vai ser depreciada junto com o imobilizado que sobrou. Então, peça sobressalente, enquanto ela é peça sobressalente, ela é imobilizada, mas ela não está sendo depreciada. Aí eu tenho a possibilidade de depreciar com taxas diferentes partes de um mesmo bem. Isso vai acontecer em situações excepcionais, em que eu tenho algum pedaço do imobilizado cujo valor seja relevante e cuja vida útil seja totalmente diferente do imobilizado que a gente está falando. Então, o exemplo que o CPC dá é de aeronave. A turbina da aeronave tem uma vida útil completamente diferente da fuselagem. E ambos têm um valor representativo relevante. Então, não tem problema nenhum de eu tratar esse imobilizado como dois pedaços. Um pedaço deprecia a uma taxa e outro pedaço deprecia a outra. Isso vocês não têm que se preocupar, basta que você saiba a regra. Porque se você tiver que contabilizar isso, o exercício vai ter que te dar todas as informações. E a última informação aqui da terceira que eu disse para vocês, os gastos posteriores, os dispêndios subsequentes do imobilizado. Eu tenho que separar gastos subsequentes em dois blocos. Manutenção, que são os gastos normais para que o bem continue operando. Então, imagina o seguinte, passei uma mão de tinta na parte interna do prédio, troquei o pneu do carro porque estava desgastado, fiz uma lubrificação e um aperto de parafuso da máquina. Todos esses gastos são gastos normais para que o bem continue operando da forma como você esperava. Então, esses gastos vão para a despesa, porque eles são o dia a dia da máquina. Gastos com manutenção, se eles não vierem acompanhados de nenhuma explicação especial, eles vão para a despesa. Já os gastos que eu faço naquele bem, depois que ele já entrou em início de operação, mas que mexem com a vida útil dele, ou fazem com que a produção dele passe a ser mais eficiente, fazem com que aquela máquina produza mercadorias de qualidade superior. Esses gastos não são despesa, eles têm que ser incorporados ou imobilizados. Então, vou repetir. Os gastos que você faz e que mexem ou com a vida útil do bem, então ele vai durar mais por causa disso, ou ele vai ter uma produção mais eficiente, ele vai produzir uma quantidade maior de bens do que era a estimativa inicial. Esses gastos, eles não podem ir direto para a despesa, eles são somados ao imobilizado e aí, obviamente, o valor da depreciação dali para frente vai mudar, porque antes você tinha 100 mil, agora você acabou de colocar mais 10, então a próxima depreciação vai ter que levar esses gastos em conta. Esses gastos subsequentes, essa história de peça sobressalente, de vida útil separada, são coisas que caem, mas caem com uma frequência bem menor do que as perguntas normais do imobilizado e que normalmente caem na forma de pergunta teórica. Então, é importante vocês entenderem a lógica, entenderem a regra, se quiserem aprofundar um pouquinho mais, peguem o CPC 27 e normalmente a expectativa é de que essas perguntas venham na forma de questão teórica, diferentemente da venda do imobilizado, da compra e da depreciação. Tudo bem? Então, terminamos por aqui os assuntos normais de imobilizado. Depois da aula de intangível, a gente vai ter uma aula tratando do teste de recuperabilidade, do impermente, da redução ao valor recuperável de imobilizado e do intangível, que é um outro assunto, porém totalmente ligado a essa história do imobilizado e do intangível. Então, terminamos por aqui aqueles assuntos que são exclusivos do imobilizado. Na sequência, a gente vai falar do intangível e depois que a gente tiver o conhecimento desses dois grupos, a gente vai para o impermente. Tudo bem? Façam os exercícios. Depreciação, depois que a pessoa entende, fica fácil, mas é muito comum as pessoas errarem por falta de atenção. porque esquece da data, porque não tira valor residual, porque come barriga na hora de transformar ano em meses. Então, cuidado, porque depreciação é aquela questão que você não pode perder, que tem altas chances de cair, mas que exige concentração na extração dos dados do exercício, tá bom? Depois dos exercícios, então, eu espero vocês lá na aula de intangível. Até mais!